Galerinha, nós viemos dar um treinamento aqui em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, eu e o Marco Chess E viemos aqui na central, aqui na sede da Mecânica 2000 E muita gente tem curiosidade em conhecer, onde fica, como que é, os estudos aí Então eu vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês aqui, o que é realmente a Mecânica 2000 Como é que ela nos ajuda no dia a dia Bora lá? Então lenha no vídeo! Aqui, pessoal, é uma sala de aula que a gente utiliza aqui para as aulas práticas Na parte de eletricidade, multímetro, até a gente tem aqui alguns equipamentos ligados aqui Tem o nosso, a gente chama de chicotão, tá vendo? Cada aluno tem a sua baia aqui com 12 volts, negativo, 5 volts, tá vendo? Vai até lá na frente, olha só, tá vendo? Então, e cada aluno leva também o seu kit, né? Aqui, o manual aqui, na Mecânica 2000 Tem aqui, tem aqui as balinhas da Chess Tem o multímetro, tem máscara, caderno, caneta, adesivos É um kitzinho, né? É um kitzinho aí Tá Feito isso, olha só A gente vem aqui a parte de slide, lousa, tá? E a gente tem aqui alguns equipamentos Alguns scanners Tem aqui o Multimac X3 Tem o Napro Tem o Captor Tem aqui o Raven 3 E por aí vai Bom, quando a gente usa Na verdade, quando a gente passa, né? Por essa aula aqui A gente já vai estar apto, né? A ir para o carro Então, a gente vai lá para o carro Na parte de cima, no outro salão E lá a gente faz, né? Os testes Os procedimentos Diagnósticos Utilizando scanner, multímetro Osciloscópio E por aí vai Saindo da sala de aula aqui A gente vem para um outro setor Olha só Aqui é a sala de expedição Onde a oficina compra o material técnico, né? Os manuais Eles são separados aqui São embalados aqui E depois, então Despachados, né? Aí chegando nas oficinas do Brasil todo E subindo as escadarias aqui, ó Aqui tem uma escadinha que dá No galpão de cima Mas com a entrada lateral aqui na rua Na rua que contorna, né? Então aqui é o estúdio, né? De gravação dos treinamentos E a Deus Onde são elaborados A parte técnica dos Dos manuais, né? E é onde ocorreu, inclusive Inclusive o nosso treinamento, né? Que foi aí no final de semana Então aqui o pessoal já está Fazendo o manual, inclusive, né? Esquema elétrico e tal Do Onix novo, né? Esse modelo de três cilindros aí Turbo Olha aí que bacana Então aqui é o estúdio do pessoal, né? Sala de aula aqui E aqui, ó Aqui é a cúpula, né? Da mecânica 2000 Então está aqui, ó Pituchão Quem não conhece a fera? Marcley Andy E essa mulher que gosta de abrir Tola Olha o café Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do café Galerinha Aqui nessa sala de aula Aqui é a sala de espaço Expedição 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 Da mecânica 2000 Top, galera Show de bola Aqui já está gravando Alô, som Ah Tá vendo? Barrinha Então, não deixar ir muito pra cá Senão fica Tipo, bambu Rachado Aquela coisa Corta Galera Estou com essa figuraça aqui O Marcley Maravilha, Marcley? Show de bola, hein? Show de bola Que local, rapaz O que é a mecânica 2000? Satisfação demais Estar com você aqui, viu? Obrigado pela oportunidade Conta com o pessoal aí, Marcley Obrigado por me apresentar Ah, o Marcley Ah, o Marcley Aí do ladinho Começa de novo, né? Obrigado aí Pelo amor deidade minha É que o Marcley É um pouquinho mais alto Eu não sei Não, a gente já começou Então, já clarei Conta pra gente, Marcley O que é essa mecânica 2000? O Horágio e Chess Falou, sim Mas eu queria Antes disso Deixar um registro aqui Um agradecimento Da presença de vocês Aqui na mecânica 2000 Quer dizer É quase surreal, né? Esses dois grandes mestres Aqui do meu lado Surreal Estar com você Os translutores Da eletricidade Da eletrônica Quantos brasileiros Estão aí sendo Sendo treinados por vocês É uma alegria muito grande Receber vocês A honra é a nossa, Marcley É uma satisfação muito grande Estar aqui na mecânica 2000 Em Belo Horizonte Aqui em Minas Gerais É uma terrinha boa Povo bom demais A dona Carla, né? Esposa do Marcley Pessoa sensacional Os meninos que trabalham ali Daniel, Allison É Allison, né? Outro menino São nerds Pessoas que amam O que fazem, né? É sensacional Muito bom demais O horário, Tiaz A mecânica 2000 Ela se apresenta, né? Perante o mercado Da manutenção Da reparação automotiva Como um colaborador Uma empresa Que colabora Com o treinamento técnico Com a capacitação técnica Nesse segmento automotivo E a gente faz isso Com cursos à distância Treinamentos à distância São os EADs, né? São os nossos Ensino à distância São aulas, né? Videoaulas Seguidas aqui Do manual mecânico Clássico, né? Manual mecânica 2000 Já está desde quando Nós temos 28 anos De atividade Nesse segmento Da reparação Agora, com os EADs Nós temos que fazer Um vídeo, né? Livros técnicos Os EADs Temos aí aproximadamente Três anos Que nós mudamos um pouco, né? A forma de apresentação Dos vídeos técnicos Para essas videoaulas Que se Se transformam, né? Nesse chamado EAD Que é esse treinamento À distância Um pouco mais contextualizado E isso é uma plataforma De videoaulas Ou você tem É um CD Como funciona? As duas coisas Tem as duas coisas Legal Porque tem muita gente Que gosta Prefere um CD Sim E tem outras que preferem Via Book É, eu imaginei Que a parte impressa Por exemplo Ela seria absorvida Pelas mídias digitais Mas a gente tem notado Que não, né? Os mecânicos gostam muito Do manual impresso Então a gente mantém Essa produção Para atender Esse interesse, né? Legal Ainda na parte impressa Você tem aqui uma amostra, né? Esse aqui é o nosso lançamento, né? É o manual do Polo E do Virtus, né? Ou TSI, né? É o motor TSI Então o nosso primeiro EAD De um motor turboalimentar, né? E de injeção direta Que está sendo, assim Um grande sucesso aí No Brasil Porque acaba levando A quem não tem esse conhecimento, né? Um conhecimento importante Porque daqui para frente A gente vai ter Tanto a sobrealimentação Quanto a injeção direta Provavelmente vão estar Muito mais presentes, né? Nos carros E também nas oficinas mecânicas Com certeza Galerinha, uma coisa importante aqui É falar o seguinte Não é um EAD De injeção direta Ou um manual de injeção direta Simplesmente Ele foi elaborado Por uma equipe, né? E o Mark Clay Para quem não sabe Ele é engenheiro Professor Como é que é a sua matéria mesmo? Sistemas térmicos Sistemas térmicos Será que manja ou não? Vida de propulsão, né? Trata de propulsão Propulsão Fatores como estão em terra Coisa linda, né? Bacana Muito bem detalhado, né? Muito legal Com esquemas elétricos Aqui, diagramas E esse livro, vamos dizer assim Vai com o DVD também Vai com o DVD Vai com o DVD também O acesso a esse conteúdo Pode ser feito também via web Quer dizer, uma vez que você adquire O produto impresso Você também recebe um produto Que chama WebLight Esse produto vai ser replicado Na web E fica disponível na plataforma Mecânica 2000 Que é a plataforma sua, né? A plataforma do cliente E lá ele também poderá assistir os vídeos E também consultar o manual E outros produtos Que a gente sempre disponibiliza gratuitamente Ao adquirir o nosso lançamento Que bacana Isso tudo, pessoal Os links estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá? Pra quem se interessar Mas vai lá conhecer Vale a pena, viu? Eu sei porque eu e o Marcos Como nós demos o treinamento Aqui na Mecânica 2000 No final de semana passado Então a gente viu de perto O trabalho que o Marcley E a equipe dele faz Extraordinário Ficou fantástico Inclusive eu queria mostrar aqui Tem até de Ociloscópio e transdutor Olha, deixa eu botar pertinho Aqui é um DVD, né? São DVDs Com aulas Legal, né? Ociloscópio e transdutor Você sabe quem é o transdutor? Mais ou menos Agora eu vou saber Porque eu vou assistir aqui Pessoal, pra quem não conhece Direito O Marcos Chess Que é meu parceirão aí De treinamento Que produz Os transdutor É isso A plataforma Mecânica 2000 A partir do momento Que você adquire Um lançamento Você recebe também Um plano chamado AppFool É gratuito É um brinde E lá você tem acesso A centenas de produtos Durante um período Determinado Mas você pode consultar A vontade Pode fazer É aquilo que está lá Na TV Deixa eu virar aqui Seria legal Essa aí Essa aí A parte interna Da plataforma E cada um Desses ícones aí São Manuais técnicos Vídeos Duet Renegade Spin K HB20 Up Isso dentro Da categoria Série Veículos Leves Porque aqui na coluna Da esquerda Você tem as diversas Categorias de produtos São centenas de produtos Que estão aí dentro E que ao adquirir Esse lançamento Da Mecânica 2000 O cliente tem acesso A tudo isso Pode ficar Consultar diversos Itens Diversos Legal Tem muita coisa Correio dentado Sincronismo De motor Tem legal Eletroeletrônica Tem completo Tem tudo ali Bacana Top Com desolendo O torneiro Top das galáxias Coisa linda de Deus Coisa linda de Deus A aquisição Do produto Da Mecânica 2000 Você pode O jeito mais fácil De entrar em contato Conosco É através do site www.mecanica2000.com.br No site São comercializados Produtos online Então se você Comprar no site Você vai ter acesso A plataforma E produtos online Que tem uma data de expiração Sim Com preço mais justo Por essa característica Mas também Lá no site Tem a sessão Fale conosco Com as nossas operadoras De vendas Você pode entrar em contato Direto com ela E adquirir o produto físico E receber assim Diversas outras vantagens Também Pelo fato de adquirir O nosso produto físico Bacana Então lá tem um telefone De contato também Bom Vai estar tudo na descrição Aqui Agora uma pergunta Por que Mecânica2000? Ela foi criada Antes dos anos 2000 E naquela época Quando a gente pensava Em 2000 Era o futuro Sim Então Muitos dos fabricantes De equipamentos Usavam esse nome Esse número Como uma projeção futura Como futuro E aí então Criei esse nome E a verdade É que a gente Não consegue tirar mais Pegou Desde que eu me conheço Por gente Eu conheço A Mecânica2000 Pois é Então nós entramos Nesse Colocamos esse nome O nome acabou Ficando Ficando Projetado Na mente Dos nossos clientes E Estamos aí Com ele E está bem A Mecânica2000 Na verdade Não é o nome Da empresa A empresa É o CDTM CDTM Mas a Mecânica2000 Foi tão divulgado Que hoje A gente já Nem trata Nem lembra do CDTM Agora só a Mecânica2000 Mas está tudo bem Show de bola Esse manual aqui Do Polo Bom Ele tem aqui Impresso Tem DVD E tem lá Do EAV Sim E tem também Todo o nosso manual Vai acompanhar De um pôster Olha o ideal Que bacana Muito legal Você pode plastificar Botar no quadrinho E vai enchendo a parede Assim Com diagramas E aqui tem os principais Diagramas elétricos Da injeção Algumas Caixas de relés Fusíveis Os diversos conectores A gente reúne aqui Um resumo Da parte Eletroeletrônica Para facilitar o acesso A consulta Então Todo o produto E ainda fica bonito Na parede Já vem a consultar Então fica bonito Show de bola Maravilha Marquinhos Brigadão Eu que agradeço A presença de vocês Novamente Uma honra Estar aqui Com vocês E esse CDTM Está aí De portas abertas Para recebê-los Quantas vezes Vocês quiserem Show de bola Obrigado por mim Muito obrigado Valeu galera É isso aí Vamos que vamos Obrigado Marquinhos Valeu Show galerinha Acesso Está tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo De todos os links Maravilha Essa parte Que a gente chama De vitrine Dos produtos Da mecânica 2000 Aqui a gente tem Do volume 42 Para frente Antes disso Não coube Então nós estamos Preparando um outro espaço Para poder Apresentar O que nós fizemos Antes disso Mas a gente tem Mas a gente tem Também produtos Temáticos Livros De injeção Eletrônica Sensores Eletricidade Sistema de refrigeração O clássico Carburador Que a gente Deixa aqui Como um troféu Infelizmente Não tem Mas correio técnico Horas Horificantes Metrologia Um pouco de diesel Que nós já fizemos Também Agora Nosso maior O nosso maior foco É Os motores De ignição Por centelha Os carros Mas Todos esses Manuais Temáticos Também compõem A capacitação Nesse segmento Automotivo Então a gente De tempos em tempos Produz alguma coisa Que seja Que tenha Esse objetivo Capacitado Legal E aqui Alguns lançamentos É isso mesmo? Esse aqui Esses três São os nossos Últimos Lançamentos Acabou de sair do forno É Legal Show de bola Onix Polo E aqui O MOB Legal Top É meus amigos Final de semana Foi demais Porque Eu e o Marcão Nós demos um treinamento Aqui em Minas Gerais Em Belo Horizonte Mais especificamente Na mecânica 2000 Foi assim Muito bacana Poder conhecer O espaço E a sede Da mecânica 2000 O Marc Cray E toda a equipe Dele Hoje a gente Está aqui O segundo lugar Que me sinto muito honrado Em conhecer É a oficina Do Pitucho Aqui em BH Que é uma oficina Referência Aqui na região Então é muito bom Estar com essa galera Olha aqui Está ali É Eita O Pituchão Que bacana O espaço Está ali Isso aqui Vai ficar aguardado Para o Vamos Tremunizar Nesse momento Estou aqui No Pituchão Estou muito feliz Com a gente Legal Deixa eu ir embora Não sabe por isso Você tinha A dali Todo mundo está doido Vocês são demais Vocês são demais, cara Muito obrigado por tudo, Petuxa E bacana, com o espaço aqui Estão me divertindo aqui Olha o tamanho disso aqui, gente Sendo lotada referência aqui na região de BH Vamos que vamos Gente, bota a mão nesse carrinho pra você ver Nossa senhora, dá tiro na hora Top, hein Show de bola É isso aí, galerinha Então agora vamos pegar a estrada, né Amanhã só, né Hoje a gente só veio fazer um tchau pro pessoal aqui Andiara ali, o Alexandre aqui Prazer imenso em tê-los aqui Prazer foi nosso, viu Conhecer essa galera, conhecer aqui Esse templo, né Esse templo Que é a oficina do Petuxa E vamos em frente Galerinha, então é isso Ficamos por aqui Os links aí que a gente comentou Dos treinamentos, dos cursos E Dois EADs Da Mecanica 2000 Tá tudo aqui na descrição do vídeo Embaixo É só clicar no link E você entra lá no site E vai conhecer como é que é Todos os produtos E a gente vai ficando por aqui Quero, né Deixar aqui o meu agradecimento Eu tô com essa cara de morto De cansado, né Mas foi gratificante demais Tá aqui o Marcão Chess Obrigado Marcão Eu que agradeço Esse meu parceirão de treinamento O pessoal que não conhece o canal do Marcão Da Chesson Dutores O link vai estar na descrição do vídeo também Obrigado Marcão Mais uma vez Professor Marcão Nosso mestre Ao Daniel Alisson Alele E até O próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau Tchau